Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Adilda Rocha Viana e sou embaixador do Brasil na Polônia. Tenho o prazer de dirigir-me a todos os amigos do Brasil e da comunidade brasileira na Polônia que prestigiam a inauguração da exposição 100 anos das Relações Diplomáticas Polônia-Brasil de 1920 a 2020, organizada pela Associação Polono-Brasileira Ravea, em Tarnobšek. Esse evento, que celebra a histórica cooperação entre o Brasil e a Polônia, tem por objetivo, entre outros, prestar homenagem à independência, soberania e a autodeterminação de nossas nações. Com esse espírito, em 1920, o Brasil foi o primeiro país latino-americano a reconhecer a independência da Polônia e, consequentemente, o direito dos poloneses de decidirem sobre o seu próprio destino. Desde então, as relações entre nossos países são consideradas excelentes e, até o dia de hoje, se baseiam não só no respeito mútuo, na identidade de objetivos e na visão compartilhada do mundo, mas, sobretudo, em laços de genuína amizade. A história dessa amizade tem que se referir necessariamente às diversas ondas de imigração de poloneses para o Brasil no final do século XIX e no início do século XX. Naquela época, o Brasil já garantia aos poloneses liberdade, oportunidades de desenvolvimento e prosperidade, bem como condições para que atingissem suas próprias aspirações de vida. Os benefícios foram mútuos, pois muitos exploradores, viajantes, engenheiros, construtores, médicos e artistas poloneses contribuíram significativamente para o desenvolvimento socioeconômico e científico do Brasil, deixando marcas indeléveis de seu talento. Hoje, estima-se que no Brasil vivam cerca de 2 milhões de indivíduos de origem polonesa, portanto, a segunda maior população do mundo no exterior. De outra parte, é cada vez maior o número de brasileiros que passam a viver em caráter permanente na Polônia, o que contribui para o estreitamento dos laços históricos entre nossas nações. Gostaria de expressar meu profundo agradecimento a todos aqueles que, com ânimo e empenho, contribuíram para a realização desta exposição, em particular a Associação Polono-Brasileira Havéa em Tarnobšek, na pessoa do Sr. Maciej Trow, um entusiasta da cultura brasileira. Estou seguro de que esta exposição mobilizará a comunidade de Tarnobšek e aquelas da região de Podcarpátia. Também não poderia deixar de manifestar minha gratidão às autoridades da cidade de Tarnobšek, na pessoa do prefeito Darius Boschek e dos membros da Câmara Municipal e da Prefeitura, além da administração do Centro Cultural de Tarnobšek, na pessoa do diretor Piotr Emarkut. Ao desejar muito êxito ao evento, formulo votos de que mais iniciativas como esta ocorram para que possamos celebrar continuamente a amizade entre nossos países e nossos povos. Muitas felicidades. Pozdravian. Muito obrigado. Barto, barto dinkui.